Como é que eu posso homenagear a Karen da maneira que ela gostaria? Aquela maneira de cantar em inglês que eu aprendi com ela. A gente ficava cantando a tarde, tardes inteiras, Carpenters, né? Eu era apaixonada. No dia que eu gravava em inglês, as pessoas começaram a comentar Nossa, isso parece que é a Karen Carpenters e tal. Eu sei que eu posso fazer esse trabalho com dignidade. Eu tenho credibilidade para fazer o que eu estou fazendo. Eu sei que eu posso fazer o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou fazendo. Tchau.